Pra que eu ficar assim, se Deus prometer te dar vitória? Não tem pra quem sofre não, aleluia! Pra que eu ficar assim, com essa lágrima contida no salão? Se o Senhor já fez isso aqui, porque eu menti, não é de mim, não é? Ele já desistiu, para o seu perdido, enxugui o seu rosto, nesta hora, sabe quem é? Ele vai cumprir o que te cometeu, da sua conversa ele não esqueceu, a tua versão chegará. Pra que eu ficar assim, com essa lágrima contida no salão? Não tem pra quem sofre não, aleluia! Não tem pra quem sofre não, aleluia! Este Deus é demais, é demais, é demais! Este Deus é demais! Ele vai cumprir o que te cometeu, da sua conversa ele não esqueceu, a tua versão chegará. Não tem pra quem sofre não, aleluia! E quem sofre não, aleluia! Ele vai cumprir o que te cometeu, da sua conversa ele não esqueceu, a tua versão chegará. Tá bom! Byrdia Network quando que tech falas, na sua receita! A China lisa em stakes em seus nervos, para quem sofre não, aleluia! interaction em resultadosירados, para quem sofre não tem! Cara, isso é grande! É demais, é demais Este Deus é demais É demais, é demais Este Deus é demais Este Deus é demais Aleluia! O nome daquele que é soberano Que está acima de tudo Aquele que tem o nome excelso Aquele que tem o nome sobre todo o nome Eu quero ler contigo A Bíblia do livro de Isaías capítulo 6 Versículo 1 Diz assim No homem que morreu em Reisias Eu vi o Senhor assentado Sobre o alto E sofrido em trono E o seu cérebro enchia o dedo Os serafins estavam acima dele Cada um tinha seis asas Com duas cobriam seu rosto Com duas cobriam seus pés E com duas voavam E clamavam uns para os outros Dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos Toda a terra Toda a terra está cheia da sua glória Até aqui meus irmãos Eu sei que você já conhece de glória salteado Eu sei que você conhece essa palavra E nós queremos aproveitar o tempo Que está avançado nesta noite Eu quero pregar Eu quero pregar sobre o chamado Do profeta Isaías Quando nós estudamos Do livro de Isaías Nós aprendemos que Isaías é um livro messiênico Encontramos uma miniatura da Bíblia Porque existe 66 capítulos Como a Bíblia Existe 66 livros Meus irmãos Sobre o texto ao qual nós temos Analisando o contexto histórico A Bíblia diz O escritor escreveu No ano em que morreu o rei Osias Eu ouvi o Senhor Acentrado sobre o alto E isso me ligou Aqui nós vemos Isaías tendo algumas visões E no tempo que está disponível para nós Nós queremos contar alguma coisa Que Isaías viu Meus irmãos A Bíblia diz No ano em que morreu quem? O rei Osias O rei Osias Segundo os historiadores Segundo a história Foi um homem que conseguiu Conquistar, prosperar, crescer Foi um homem que teve êxito Foi um homem que tudo O que ele colocou no seu coração E fazer Ele conseguiu fazer O seu reino foi próximo Tudo que ele colocava Nas suas mãos Acontecia, dava certo Aonde ele colocava A banda nos seus pés As coisas Aconteciam Mas uma coisa errada Estava na vida dele Ele deixou que a soberba Invadisse o seu coração Ele deixou que a soberba Tomasse conta da sua vida Ele deixou que a soberba Invadisse e destruísse Nós entendemos que o primeiro passo Na guerra É a soberba É o mundo Quando a pessoa vir orgulhosa E manda crédito a Deus Porque Deus é que dava para Ele É o crescimento É Deus que nos dá o crescimento Nessa noite Eu abro a paredes Eu sinto para você Tudo quanto Deus tem te dado Você deve oferecer para Ele Deus te emprestou a vida Deus te emprestou o carbo Deus te emprestou a saúde Deus te emprestou o talento Deus te emprestou a estilagem de Deus Deus te emprestou e você deve oferecer para Ele Você deve render glória a Ele E nunca se achar o bom Nunca se achar o melhor Porque Deus é o maior Deus é o melhor E eu vejo aqui meus irmãos Que foi no ano que este rei morreu Este rei morreu negros Porque Ele entrou e foi fazer o papel de sacerdote Sacerdote tinha o poder de fazer Sacrificio, oferecer sacrifício Meu povo Mas este rei usia Um certo dia Ele quis fazer o papel de sacerdote Então Deus virou com letra Eu vejo aqui A nação estava vivendo Uma crise espiritual A nação de Israel Estava vivendo uma cedidão espiritual Estava vivendo uma crise espiritual E foi neste ano Em que Deus se manifesta para Isaías A primeira visão de Isaías Foi a visão de uma crise Crise espiritual Crise do reinado O tio estava doente Porque ele, o crio, acredito eu Que ele tinha Acreditava neste homem Que era poderoso Que era da sua família O rei Isaías era Tio de Isaías Mas neste momento em que ele viu E o rei O rei O rei O rei O rei O rei Trabalhava no dentro Mas ainda não tinha Se encontrado realmente com Deus A sua história A sua vida Não tinha mudado Ele ainda não tinha Tido um encontro real com Deus É assim que acontece nos nossos dias Tem muita gente que canta Pega Faz serviço na igreja Faz de tudo Mas muitas das vezes ainda Não teve um encontro real com Deus Precisa ter um encontro real E a maneira que Deus se encontrou com Isaías Foi através da crise Ele teve um momento de crise E deixa eu dizer pra você Deus é especialista em chegar na hora da crise Na hora da infelicidade Ele chama o mestre O cantor foi excelência Na hora da dificuldade Ele chega e diz Meu filho não tem Mas não se preocupe Eu vou te ajudar Ele chega na hora da dor E passa o falso No destilhado E destilhado Quando você está caído Ele vem e estende a mão E te levanta no chão Quando o mar está fechado Ele vem e abre uma perda E você passa no outro lado E canta o cancho da vitória Você leva ele pela vitória Porque ele é especialista Em chegar na hora da crise Ele chega na hora E os discípulos estavam Dentro daquele barco O vento soprava pra lá e pra cá E eles ficam com medo de morrer Mas Jesus chega Se levanta Ele estava dormindo E ele se levanta E repreende Toda a tempestade Ele chega na hora Da tempestade Da tua vida Meu irmão Não te preocupa não Não fica com medo Do que está acontecendo Do que vai acontecer Se desce Começa pra tua vida Toma posse Porque ele chega Na hora da cruz É na hora que a porta Fecha que ele chega É na hora que o meu sentimento Eu não consigo Eu não posso Não tenho cheio É na hora que você se sente fraco Que ele diz Você é forte Porque o meu poder Se aperfeiçoa Na tua fraqueza Eu chego nessa noite O fortalecimento de Deus Eu aceito a dar sua graça Nesta noite Ele viu o Senhor Como estava no meio da crise Deus se manifestou No meio da crise Outra coisa que Isaías viu Ele viu a glória do Senhor Ele viu Serapis morando Com duas Com duas Com o rosto Com duas Com duas Com duas Com duas Com duas Com duas Com as suas pés Ele viu o resto De toda a glória Eu estive imaginando A situação A perplexidade A perplexidade de Isaías Quando ele olha E repara Com a glória de Deus Com o brilho Com a glória de Deus Eu creio que quando ele olhou para a glória de Deus Ele se sentiu impuro Quando ele olha para a glória de Deus A glória de Deus começa a revelar Algo que precisa mudar Ele começa a ver a glória de Deus E ele diz Eu preciso melhorar Eu preciso que a minha vida seja diferente Eu não posso aceitar a mesma coisa A mesma coisa Tem muita gente que sempre está aceitando o fracasso Tem sempre que está aceitando a frieza espiritual Ele não sente a glória de Deus A glória de Deus só se feia a sua vida Quando ele começou a sentir Ele estava 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 Ele era para a madrugada Ele clamava pela madrugada Ele me perseguia Ele sofria Pelo que estava chorando Mas de repente o tempo passou E a glória de Deus se for Acabou a glória de Deus na sua vida Algo que me chama a atenção É que Isaías Ele tem outra visão A visão de adoração Eu imagino que Isaías ia para o Deus Só para acreditar Ele ia para o Deus Só para trabalhar Ele ia para o tempo Só Como os irmãos dizem Eu vou fazer a obra do Senhor Ele não ia para adorar Nesse ponto aqui Ainda ele não era adorador Ainda ele não sabia Como é que se adorava Mas eu vejo Isaías Tendo uma aula particular Com os anjos Com os servinhos Eu vejo Isaías Ter uma aula prática Rogério Eu vejo Ele entendo Olha Eu me imagino assim Eu faço na conjeitura Dizendo assim Olha O serapis olha para Isaías Isaías ali frio Sem sentir a comunhão Sem sentir a presença de Deus Mas neste momento O serapis diz assim Olha Isaías preste atenção Você ainda não é adorador Você ainda não sabe adorar Você precisa aprender mais sobre a adoração Você precisa entender A cerca da intimidade com Deus Isaías preste atenção Nós vamos adorar a Deus aqui E você vai aprender conosco E parece que eu vejo O serapis voando Para lá e para cá E dizer Santo 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 É o Senhor Nos exércitos Toda a terra está cheia Da sua glória Isaías A pena de Deus É assim que se adora É assim que se glorifica Santo 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 Eu sinto arrepio aqui Só de imaginar A visão de Isaías A visão de adoração Eles estão aprendendo Como é que se adora Santo 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 É o Senhor dos exércitos Deus Eu quero achar o problema Mas o amor de Deus é o Senhor Santo Santo Eu quero ver a igreja Dentro da sala Que dizemos Santo Dizemos Santo 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 É o Senhor dos exércitos Deus Ele está aqui Ele está presente Por favor Essa verdadeira Que é verdadeira Eis que estarei conosco Pelos os dias Até meus churras Somos séculos Quem tem medo O medo é o Senhor Nesta noite É que Ele é santo A Bíblia diz Levai o Senhor Levai a Deus O seu santuário Quando fala o santuário Fala aqui neste lugar Aqui neste lugar É aqui neste lugar Levai o seu santuário A Bíblia diz também Levai o firmamento do seu bebê Quando está falando Levai o firmamento do seu bebê Ele está dizendo Levai a Deus Isso quer fazer a vida Levai a Deus Que você trabalha Levai a Deus Que você trabalha Levai a Deus Levai a Deus Entrando no outro lugar É o firmamento A Bíblia diz Levai ao Senhor Pelos seus amos poderosos É muito gostoso Levai a Deus Pelo que Ele faz Levai a Deus Pelos seus amos poderosos Mas a Bíblia diz também Levai pela sua cabeça Isso quer fazer Levai a Deus Levai a Deus Pelo que Ele é Levai a Deus Levai a Deus Pelo que Ele é Tem gente que só adora a Deus Tem os amos poderosos Só adora a Deus Quando Ele faz Sou adora a Deus Quando tudo vai bem Sou adora a Deus Quando Ele está no monte Quando Ele está no barco Ele diz Eu vou pagar de tudo Eu estou abandonando a tudo Eu estou abandonando tudo Eu estou abandonando tudo Eu estou abandonando tudo Aqui para a Deus Qual Deus Eu a sinto do amor Eu a sinto do amor Eu estou abandonando tudo Eu vou pagar de tudo Eu vou pagar de tudo Levai a Deus Eu não Scholars Eu estou abandonando tudo Mi para Deus Eu vos A s29 Jum profiles Amém. Amém. Eu imagino que ele ficou. Convertou. Ele disse. Eu não sei nada. Eu não sei nada. Mas eu vejo o Isaías aprendendo algo especial. Porque o anjo voou com uma tetas na mão. E toca nos lábios do profeta. E a Bíblia diz que aquela brasa queimou a impureza dos seus lábios. Tirou toda a impureza dos seus lábios. E eu vejo Isaías tendo visando esse copo e dizendo. Ai de mim que vou perecendo. Desde o capítulo 1 até o 5. Você vê Isaías acusando. Dizendo. Ai de ciclano. Ai de fulano. Ai daquela nação. Ai de si. Ai daquilo. Mas no capítulo 6. Quando ele se encontrou com Deus. Quando ele voou a glória de Deus. Quando ele aprendeu a adorar. Deus colocou uma brasa na sua boca. E dali. Saiu o perfeito. No meu. É ele que saia. Se prendeu na dor. Na dor. Quando o Espírito Santo. Queima nossos lábios. Ele coloca também. Em nossos lábios. Um cântico. Não. Eu lembro. Do dia de Pentecoste. Vem o vento forte. E percurso. Encheu toda casa. O vento vem sobre todos. Mas também viram línguas repartidas. Como que que formam. As línguas repartidas. Como que que formam. Era individualmente. Oh. Deus trata a perversão individualmente. E Deus faz. É para Deus. 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 E Deus. Isso é diferente. Todo aquele que tem encontro com Deus. É diferente. Todo aquele que tem encontro com Deus. Ele sai com a marca. Eu lembro. De Jacob. Quando ele se encontrou com Deus O que aconteceu com o pastor Rogério? Ele levou uma marca no estímulo Todos olharam para ele E diziam lá Ele teve um encontro com Deus Você que é Um pecão, papai, cristão Sérgio de Deus Você carrega no estímulo a marca de Cristo Porque apóstolo Paulo diz Eis que está no caminho As marcas de Cristo Ei O mundo olha para você e vê que você é Deus Atraindo a mulher de Deus Atraindo o homem de Deus Ele é santo o homem de Deus Não tem acusação Não tem a vontade de derrubar Porque ele ainda está tendo a salar Para os que estão em Cristo Jesus Para você curatar Mas segundo o Espírito é o Agora eu vejo uma coisa na vida Isaías levou Deus no trono Ele estava sentado Sabe o que eu vejo? Deus sentado no trono assim Amendo Se Deus quiser se levantar no trono Ele se levanta e desce da terra Mas ele não precisa se levantar no trono Porque basta só uma palavra Basta uma palavra dele E a tempestade acalma Enquanto nós estamos preocupados Correndo de um lado para o outro Ansiosos e pensamos O que vai acontecer amanhã? O que vai ser da minha família? O que vai ser dos meus? O que vai ser de mim? Medo de perder o emprego Medo do desustento Medo de muitas outras coisas É enquanto isso Deus está acelerando Te olhando Só te olhando Cuidando de você E isso é meu filho Não se preocupa não Se passais pelo fogo Eu contigo passarei Se passais pelas águas As águas não te afegarão Ei Se nós tivéssemos medo E nós queríamos falar de alguns exemplos Mas nesta noite Ei Nesta noite Deus pode ter isso Não se preocupa não Ele diz você contigo Eu sou o povo da cruz de fortaleza Os que confiam no Senhor São como os votos de Senhor Que não se afalam Mas perpadecem para sempre E para fechar essa mensagem A última missão de Isaías Foi a missão missionária Isaías parece que eu vejo Isaías parado Estagnado diante da glória de Deus Mas de repente Ele ouve uma voz Perguntando a quem me enviarão Quem há de ir por nós Ele não pensou mais vezes Ele saltou no chão e disse Eis-me aqui Vem vir a mim a mim Pode vir o missionário Pode contar comigo Javá Pode contar comigo Vou chamar que nesta noite Você diga Pode contar comigo Eu quero comer da igreja Eu estou terminando esta palavra Terminando esta mensagem Ei Que nesta noite você ainda Pode contar comigo Senhor Pode contar comigo Ei Eu quero ser um missionário Eu quero fazer a tua obra Eu quero trabalhar para ti Deus não vai te deixar perrecer Nós estamos há três anos Exclusivamente na obra de Deus Três anos e meio Três anos e meio Isso não é fácil Não é três dias Não é três dias Um ano tem Trezentos e sessenta e cinco Dias Faz a conta aí Quanto tempo nós estamos Na dispensação de Deus Porque um dia Eu ouvi Jesus dizer Eu posso contar contigo Meu filho Um dia A minha mãe Entrei eu para uma missionária Porque ela Acreditava que eu não Iria viver E ela disse Senhor Eu entrego para tua obra Para a missão Mas eu quero que ele viva Um dia ela viu Eu sofrendo Pastor As dificuldades De um missionário E eu dei dentro Quando ela estava A culpa é sua Aí nunca mais Ela falou nada Hoje ela está Glória a Deus Porque estou vivo E fazendo a obra No Senhor Ganhando a obra Para Jesus Ele é ti E o vencedor De toda a honra De toda a glória Nesta noite Deus te chama Para uma obra especial Deus tem uma chamada Específica para ti Eu quero orar por você Não precisa nem sair Do seu lugar Eu já vou orar rapidamente E nessa noite Faz uma aliança com Deus E diga Senhor A partir de hoje Eu quero Servicionar A partir de hoje Eu quero ver a diferença Na minha vida A partir de hoje Eu quero ser Como Israel Adorador Eu quero entender Eu quero chamá-lo Nesta noite Vamos louvar Vamos agradecer a Deus Senhor meu Deus E meu Pai Eu te louvo Pela tua presença Neste lugar Eu peço ao Senhor Que tu continue Abençoando O teu servo Bastante de é Continua a benção Abençoando a mocidade Continua a benção Abençoando Estas irmãs Do ciclo de oração Nós sentimos A tua presença Como elas louvavam Nós sentimos A tua glória Quando elas cantavam Eu vi a Senhor Como o fã Saindo das suas louras Isso é confirmação Em que tu está Na frente Deste trabalho Eu quero nascer Meu Deus Glórias a ti Por essas vidas Eu te glorifico Por essas vidas Eu te glorifico Por essa igreja Eu te glorifico Meu Deus Continua derramando A chama vindo A sua vez Te tocar Eu te potei Honra e honra Honra e glórias Para ti Em nome de Jesus Eu agradeço A oportunidade Em nome de Jesus E meus irmãos Nós precisamos Nós não vamos Nós temos Ainda o nosso ceder Amém Se você tiver interesse Em nos ajudar Em cooperar Com a obra de Deus O Senhor Como você tem A quinze milhares Já tem um plebé Para você já sair cantando Amém Deus abençoe Agradeço O pastor Daniel Glórias Como vocês estão alegres Com a boa palavra Que ouvimos Diga amém Amém O Senhor começou Falando conosco Foi o canto do pescador Vamos chamar-nos Para uma obra Muito mais excelente E Ele confirmou Pela sua palavra Você Que ainda não tem Fipol Para o Senhor Sai daqui Nesta noite Convigo O Senhor Não precisa fazer mais Eu quero fazer Mais Eu quero ser mais Na Tua obra Eu quero fazer a diferença Para que o Teu nome Enfim Seja glorificado Fiquemos em pé Vamos orar Colocando uma fílula Nesta barulha Vocês são felizes Com este belo casal Que conosco Adorou Em pé Eles voltam E digam amém 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 Vamos orar Agradecendo ao Senhor Por este culto Ao final Não deixem de vir Em matéria De nossos irmãos Eles virem da obra E os monstros Ajudem nesta boa obra Que assim o fazem Para o Senhor Jesus Venha adorar ao Senhor Vamos orar Para o nosso irmão O CBD Nós estamos capazes de ver as coisas Olha Se o nosso Deus Nosso Pai Estamos aqui Pai Santo Na Tua Santa Presença Tem que acessar tudo o que foi feito Para ser pecado Na força da palavra Pai Que ainda amara Apesando cada um Nesta noite Pai Santo Derramando a Tua presença Levando cada um Pai Pai